Eu tava com camisa de polícia, tá ligado? Eu consegui roubar as camisas dos polícias, tava usando as camisas deles, tá ligado? Nisso, eu sofri uma abordagem, tá ligado? E eu comecei, meu bate-boca com o policial, eu falei, não, essa roupa não é da polícia, não tem emblema da polícia, não tem nada da polícia, você não vai me prender, não, tá ligado? Fantasia, ué! Fantasia de polícia não é proibida? É, não falou, então. Aí, beleza, aí nós tava lá, eles falaram, não, nós vai te levar preso. Por causa de uma fantasia de polícia? O que é isso, amiga? O quanto o tozinho faz você toca, é? Que? O que é isso? Tá na rádio aí, mulher, na rádio, sei que esses papos, mano, isso aí começa no particular, né, na rádio, não. Aí, ô, ô, foi o seguinte, a mamãe. Aí, beleza, enquanto eu fui pra ser preso, eu falei pros policiais, não, eu vou tirar, eu vou tirar, eu convenci os policiais a tirar, a tirar minha camisa, tá ligado? Tá. Aí, Nisse, a gente foi lá pra uma lojinha, tá ligado? Os policiais me levou lá pra uma lojinha, certo? Aí, Nisse, eu desci assim do carro, tá ligado? Fui lá, mano, trocar a roupa, tá ligado? Aham. Beleza, também lá, mó ideia com os policiais, pá, Nisse que eu tava trocando a roupa, chegou um cara pra ir na lojinha também. Aham. Tá ligado? Aí, beleza, o cara desceu do carro, no que eu tava saindo, eu abri o carro dele e entrei, tá ligado? Nisso, eu andei normal, os policiais não vieram atrás de mim nem nada, porque os policiais pensaram que ele era um amigo meu, tá ligado? Só que, Nisse, passou um tempo, os policiais começaram a vir atrás de mim, com helicóptero, moto, carro, tudo, tá ligado? Eu falei, caralho, o que aconteceu, mano? Aí, os caras, não, é porque o cara falou que você roubou o carro dele, pô, ele te denunciou, fez tudo lá. Eu falei, caramba, como assim, pô? Eu só vim comprar um rádio celular, já tava indo lá devolver. Tá ligado? Aham. Aí, beleza, nisso, nisso, quando eu voltei lá pra entregar o carro dele, você não adivinha quem era? Quem era? Era o cara dos apadrinhados. Qual deles? Ah, não sei quem é, mas era um cara deles, tá ligado? Aí, nisso que eu cheguei lá, o policial falou, ah, você, ele, ele tinha roubado o seu carro, né? Aí, ele começou a, tipo assim, não, não, não roubou não, não roubou não. Sim. Enquanto o policial foi embora, ele botou uma arma na minha cara, me algemou, certo? Mas ele sabia quem era tu? Sabia, sabia. Na hora que ele algemou e tudo? Sabia, sabia, sabia. E aí, tu falou o quê? Eu falei, André Níja, filho da Kim. Mas tu sabia na hora que era eles, quando ele te algemou ou não? Sabia, sabia. E aí, tu falou o quê quando eles te algemaram? Não, eu deixei seguir. Aham. Eu falei, não, eu sou André Níja, filho da Kim, só falei isso. E ele falou o quê? Ele não falou nada. Aí, ele me levou lá pro norte, apontou ela pra minha cara, falou, eu só não te mato aqui. Porque eu não sou assim, apontou a arma na minha cara, tá ligado? E me liberou depois, me deixou lá no norte com fome, algemado, e andando no meio de uma rodovia cheia de carro. Eu cego, não sabia nem pra onde eu tava andando. Podia ser atropelado, podia ser tudo, tá ligado? E aí, mas tu falou o quê mais pra ele? Como é que foi? Tipo assim, aí ele deixou por isso, tipo, tu não falou que ia procurar ele? Não, não falei nada, não falei nada, porque eu sabia quem era, tá ligado? E eu só deixei seguir, pra eles pensarem que eu não sou qualquer um, tá ligado? Mas eles sabiam que era eu, porque quando eles vieram na favela aquele dia, eu que tava lá na porta, librando eles, pô. Eles reconheceram minha voz, entendeu? Mas e aí, como tu tá se sentindo sobre isso? Tu quer levar esse assunto adiante? Se tu quiser, vai ter que levar adiante, né? Eu não sei se você achou isso aqui, mas com todo respeito, eu achei que o cara me desnoveu pra polícia, tá ligado? Porque se ele fosse um bandido de verdade, ele poderia ter feito o quê? Não, não roubou não o meu carro, rapaziada. Tá suave, vindo atrás de mim, tá ligado? Sim, 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 ele deve ter sido muito leigo de ter feito isso. Se ele realmente falou pra polícia, ele foi um pouco inocente aí, né? Nessa situação, aí dá pra tu... O policial chegou pra mim e falou, ó, ele roubou meu carro. O policial falou exatamente o que você me falou. Ele falou que você roubou o carro dele. Aí eu ainda convenci um policial que eu não tinha roubado o carro dele, que eu só tinha pegado e precisado que ele era meu amigo. Aí eu voltei lá, entendeu? Mó situação chata que eu passei aqui. Arma na cara. Com todo respeito, eu jamais pensei que eu ia passar isso. Foi dando umas pessoas que tão, mano, querendo ou não, trabalhando pra gente, né? Uma parceria, né? Jamais pensei disso, uma parceria. E tu roubou o carro dele sem saber que era dele. Ou tu sabia que era dele? Tipo assim, sabia ou não sabia. Mas quando eles chegaram pra me sequestrar, eu saube que era eles, porque eles estavam com os mesmos carros que eles entraram na favela. Aí eu descobri que era eles. Entendeu? Eu queimou. Inclusive, eles me ligaram hoje falando. Não é a primeira vez, é a segunda vez que eles têm um brel com o ninja, porque parece que uma menina tava vendendo droga. E aí o ninja parou e xingou a menina. Que? Tu fez isso? Sabe por que eu fiz isso, Okim? Isso, e se eu ver ela de novo, eu repito, tá? O que eu fiz? O que foi, aconteceu? Eu tava fazendo lá, eu tava fazendo corrida, tá ligado? Fazendo a corrida aí, lá. Tava pra pegar o recorde, tá ligado? Que agora eu sou P1 aí, voltei pra cultura P1, tava lá pra pegar o recorde. Tava lá, mano, fiz a minha melhor volta possível. Enquanto eu chego no finalzinho da corrida lá, o que que tem? Uma menina vendendo droga, travando a rodovia toda aqui. Pera, como é que ela tá vendendo droga no meio da rua, da rua da corrida? Da corrida, da corrida, tá ligado? Mas não pode não. Ô caralho, você para de vender droga nessa porra, você não tá vendo que aqui é corrida não? Esse carro passa rápido aqui, você quer matar, vai tomar no cu e sair, tá ligado? Tá certo, tá certo, tá certo. É, então, o cara veio me falar que eu tô errado ainda, tá ligado? Não, ainda. E eu lá, mano, pra pegar o recorde da corrida, pô, ia tá meu nome lá no topo lá da corrida, pô, e graças a ela não tem mais meu nome lá. Não, tá certo, de xingar eu também xingo, eu não tô nem aí com ninguém não, cara. Não, é, vou abaixar a cabeça, não vou xingar, vou passar a mão agora. Ah, não, isso aí eu concordo, porque tipo assim, né, vai ter consequência, vamos, pô, se tu chega numa menina dessa e tu xinga ela, os caras vão te procurar, tudo bem, é a consequência, tu não precisa abaixar a tua cabeça, entendeu? Mesmo que tiver consequência, você não precisa mudar, né? Se tu não quiser, tipo assim, falar com ninguém normalmente por aí, não fala, pô, a vida é tua. Se tiver consequências, aí é outros 500, né? E aí? Eu tava vendendo droga no meio da corrida, pô, e ainda, ô Kim, não era nem numa reta que eu podia desviar, ela tava vendendo no meio de uma curva, que tipo assim, os carros fazem uma fila lá no meio da curva e não tem nem como desviar, velho. Nossa, amor. Eu fiquei louco, eu fiquei louco, pô, eu fiquei louco mesmo. Aí ele falou, eu não sei, mas, tipo, eu acho que vocês devem saber, a gente já deve saber que ele recebeu a gente na favela, que era a gente, foi mal. Ele falou que você sabia que era o carro deles lá, tá ligado? Eu não sabia que era na hora que eu roubei, mas quando eles chegaram lá que eu vi todos os carros, porque eu acho que aquele carro não tava, porque o que eu soube era um Entity, tá ligado? Eu não sei se o Entity tava lá, tá ligado? Eu nem conheço esses caras, pô, eu não conheço de rua. É, então, o que dá é que a gente vai ter que, né, pelo menos resolver isso pra não ficar um clima, né, chato, né, da parte deles, já que eles têm algum problema contigo e tu com eles, porque também não dá pra gente trabalhar tendo problemas assim, né? Vamos pelo menos tentar resolver essa situação. Abre o seu metropique aí. Olha o perfil Alasca. Cara, deixa eu ver. Olha essas fotos que ela posta, tá ligado? Cheio de inteligência artificial. Ah, tá ligado? Eu não me aguentei não, mano, tive que dar o estouro lá, mano. Meu Deus, fia, passando vergonha usando foto com o Iá. Vê se cresce, tem quanto a nós. Todo mundo que passa nessa foto dá risada, fia, vírgula. Pelo amor de Deus. Tem quanto a nós. Todo respeito, mano. Quem ficar postando fotinha, tá ligado? Isso aí não merece, não, mano. É, eu não gosto de foto com o Iá também, não. Não merece, não, velho. Ficar postando foto com o Iá, velho. Aí eles foram te cobrar disso aqui ou não? É, eles falam antes disso aí também, tá ligado? Falando que no motivo não só era eu ter pegado o carro, era o motivo de eu ter comentado na foto dela que ela usear. Pode colocar agora. Você não quer lá usear. É uma situação gravíssima, ao meu ver. A gente tem que resolver isso. O que aconteceu comigo, não. Foi uma sacanagem que fizeram comigo. Uma sacanagem. A gente... A gente... A gente... É, a gente não pode resolver assim de cara, porque pelo menos a gente precisa, pelo menos, passar isso pro Levi, né? Senão a gente resolveria entre nós mesmo. Mas é bom, pelo menos, deixar ele ciente, já que ele já tá meio que trabalhando com os caras de si, né? Ele já tem as próprias visões dele. Então é bom a gente conversar com ele primeiro, antes de, né, fazer qualquer coisa e não aumentar a confusão aí, pelo menos sem ele saber os dois lados, né? Eu vou ser sincero. Ontem eu ia descer pra pista pra matar todo mundo. Sozinho mesmo, de louco. Eu falei, mas eu não vou fazer isso em respeito ao Levi, porque ele tá com os caras lá, eu tô com os caras na fita, eu não vou fazer isso em respeito a ele. Eu não fiz nada disso. É, sim. Vamos conversar com ele primeiro pra não, né? Porque vai que ele tem, ele tem, né? Ele deve ter... Ele quer saber sobre a situação, né? E resolver, possivelmente. Com certeza. Com certeza.